Abra! Ih, ela tava tão animada! Tão... verde! Saudável! Continue! Bem, se você insiste... Brócolis! Piu! Não pode ser tão ruim assim! Hora da cenoura! Laranja! Nham! Oh, já sei! Lucy, materializa uma espada ninja? Gente, isso não tava no roteiro! Ninguém sabia que ela era uma ninja! Oh, gah! Abaixa, frena! E pronto! Isso é o que eu chamo de ião! A colher é mesmo necessária? Hum! Aproveite esse crunch! Ei, o que tem no seu? Oh, garota! Você acabou de ser zoada! Ah, bem! Outro? Quando você come... Eles dobram! Agora essa é uma equação matemática que eu gostaria de resolver! Chuva de doces! Eu amo matemática! A algebra! Geometria! Quer saber? Rina, você não diz que isso é um pouco extremo? Abra uns gorda-chuvas! Precisamos pegar uns doces! Uhul! E aqui tá a luz soçalada! Fica à vontade! Abre, amiga! Refri será! Irina não tá reclamando! Saúde! Pela felicidade plena! É! Olha só esse gás! Aham! Você não odeia quando isso acontece? Eu entendo! Ahahahah! Não serei eu! Ok! Sim! Pode servir! Aqui vamos nós! Proporção de bolhas perfeita! Hum! E um pouco sobrando! Um pouco muito sobrando! Isso é um refri limitado! Isso é incrível! Ah! Ah, alegria! Meu! Sem chances! Me dá isso! Ah! Você não quer me irritar! Irina! Que meleca vocês fizeram! E ela tava certa! Hum! Nós não deveríamos ter irritado aquela garota! Abram! Chapéu estranho e doces! Estamos com você, Ri! Ha! O que agora? Não comer isso com certeza! Ha! Tão chato! Eu me dei bem! Ahn... Lu? Aranha aranhosa! Ah! Ah! Tá no chapéu! Mas algo misterioso acontece! O quê? O que aconteceu com a aranha, hã? E por quê? A Lucy tá segurando ela! Ela é... Chocolate! Isso é incrível! Um chapéu mágico de chocolate! E lá vai o celular! Ah! E sai... Uou! Chocolate! Tão da hora! Bem, mas a gente perdeu um iPhone! Tão bom! Rina! Bem, o que você achou que ia acontecer? E sim, vamos ter um gostinho! Hum, fantástico! Rina, você faz um excelente lanche! Oh, Lucy! Você não teve o suficiente! É! Aqui tá sua mão de volta! Espero que você não sinta a falta daqueles dedinhos! Opsie! Dois botões! Não? Sim! Não tenho ideia do que isso significa! Ideia? De olhos vendados! Vai! E agora? Diga sim ou não ao lanche! E... Bum! Palpite de sorte! Você acabou de escolher algo delicioso! Aí sim! Minha nossa! Ah! Hum! Alice vai tentar! Ela vai dizer sim para... Ahn... Milho? Sim! Parabéns! Este milho doce é todo seu! Aí sim! É um brinquedo elástico? Isso dá a Alice uma ideia! Hora de uma soneca? Ah, eu te entendo! Agora a questão é... Doce! Sim ou não? Sim! E sim! Nós vamos levar isso! Muahaha! Suas gelatinas são nossas loira! Hum! Ah! Tá bom! Aqui, amiga! Hora de acordar! E a primeira coisa que ela faz? Você adivinhou? De volta aos negócios! Am-yam-yami! Isso é! Algo em! Vamos lá! Um mundo de sabores espera por vocês! Sabe o que é de gelatina? Eu tô a pontur! E vão pra dentro da escotilha! Hum... Carai, cara! Ai, cara! Alguns pra loira também! Hum... Ideia! Princesa Bela! Oh, uau! Você vai ser a mais bonita de todas quando acabarmos aqui! Oh, espera! Eu acho que você já é! Mais, mais, mais doces! Ah, sim! Ela terminou! Vestido de doces! Ai, deliciosos! Ha! Olha só! Ai, amiga! Parece que já acabou aqui! Ha! Só sobrou um peixinho! Vamos lá! Vai nessa! Hã? Hum... Ah! Santa gelatina! Acho que ela vai se dar bem! Sushi Man chegou! Corda! Sushi de doces? Sim, por favor! Hum... Simplesmente querida! Hum... Uou! Me dá! Oh! Ok! Wink, wink! Acho que alguém gosta de sushi extra picante! Manda eles! Hi-hi! Ih! Nham! Ih! Hum! Ah! Minha nossa! Uau! Delícias de disco voador! Donuts! Você primeiro! Não, você! Você! Pedra, papel, tesoura! Uma posta segura! É a vez da loira! E vai ter uma surpresa! Golaço! Ah! Não se preocupe! Essa coisa não vai fugir nem nada! Hum! Traga logo o prato inteiro aqui! Isso! Uhul! Isso sim é uma festa! Alice! Sua vez! Loira? Ideia? Não se preocupe! São de gelatina! Mas ele, a Alice, não sabe disso! Isso não vai acabar bem! Pra ninguém! Oh, cara! Ela pegou! Ah! Mamãe! Agora vamos pegar esses doces! Ah! Eu não acho que esses são azedinhos normais! Tô sentindo que... Isso é um ovni? Amiga! Alice, temos coisas maiores pra nos preocupar! Temos que comer esses donuts! Duh! Não se preocupe, loira! Divirta-se com os aliens! Vamos arrasar! Todos os tipos de balões com... Canudos! Tudo que você precisa fazer é girar e você vai saber qual é o seu! Quem vai primeiro? Betty! Refrí de laranja! Um clássico absoluto! Hum... Ok! De volta pra você, nena! Vai nessa! A bebida misteriosa! Cozinha da nave espacial alien! Vamos ver como a bebida da nena foi feita! Brócolis! Lemão! Faz sentido! Só um alienígena beberia esse tipo de monstruosidade! Acho que a nena vai ter uma baita... Surpresa! Ai, cara! Mal posso esperar pra ver a cara da nena quando ela tomar o primeiro gole! Gente, não acredito que estamos vendo isso! Alguém briga pra NASA! Nena, o que você achou? Nada mal? Soda? Acho que não! Desfrute da bebida mais desagradável de todos os tempos! Ai, Betty! Boa sorte! Hã? Nena não vai se safar dessa! Mentos! Não! Explosão! Ok! Vamos detonar! Esses são muito grandes! O que será que tem dentro? Não custa dar uma olhada! Uou! Um doce de boxeador! Pode parecer pequeno, mas essa coisa pode ter um impacto terrível! E mais! Ele funciona como um pirulito! X! Ei! Cupcakes! Eles parecem incrivelmente saborosos! E acredite em mim, eles são! Hã? Uh! Uf! Que grosseria! O que agora? Você tá fazendo o seu próprio balão misterioso? Bem, não é nenhum mistério pra nós! Mas pra Betty! Bem, vamos ver! Bete! A nena tá comendo por dois agora! Então, quer dividir? Ai, senhorita! Você é a mais sacana de todas! Cupcakes grátis? Que sonho! A pobre Bete não tem ideia do que tá acontecendo! Pop! Ah, seu bebê! Ah, cara! Rux! Hum, hum, que beleza, então! Bete! Nena! Dê uma olhada nesses balõezinhos! Tem algo dentro de cada um deles! Quem vai primeiro? Bete vence a clássica partida de Joaquim Poe! Nada! Saco! Continua! Onde estão os nossos prêmios? Bete, relaxa! Último! Nena protege o seu precioso! Ninguém vai estourar a não ser ela! Esse foi o único com prêmio? Ah, mocinha! Esses doces maravilhosos de arco-íris com certeza parecem bem gostosos! Hum, e pronto! Ai! Hum! Bete, pense em algo! Definitivamente não podemos ficar sem um docinho! Hum, quer saber? Eu sou totalmente a favor! Mostra o que você consegue fazer, amiga! Ela amou essas guloseimas! Corda de doce! Uau! Esse é o docinho mais da hora de todos! Gummy! Oh, nena! Betty! Tô feliz em ver vocês felizes! Duas caixas! Dois mimos! O arco-íris da Tracy é delicioso! Se você não tá com inveja, cê tá mentindo! Mergulhe, garota! Ai sim! Sabor tá colar! E agora? Milho? Eu estava esperando por doces! Comida mesmo! O que fazer? Ah! Que saco! Ah! Tracy tá se divertindo! Ninguém pode chatear ela! Ah! Não posso dizer que a Kels não se ofende com a risada da Tê! Vamos mostrar a ela! Estoure esse milho! Sim! Tá funcionando! Continue, continue! Incrível! Uau! Ei, e se misturássemos esses chocolates na pipoca? Sim, sim, sim! Tá vendo o que vocês podem fazer quando trabalham em conjunto? Pipoca arco-íris! Lindo! Pop! Sim! Uhul! Festa pop! Pegue se puder! Panquecas e pão? Com certeza um é melhor que o outro! Aproveitem, meninas! Hum! Tê não tá empolgada! Não posso culpá-la! Tenho um pão na minha dispensa agora! Que seja! Kelly tem panquecas deliciosas! Elas tão só implorando por algumas coberturas! E coberturas que elas vão receber! Alguém mais sonhando com uma mordida! Morangos também? Eu não quero! Eu preciso! Kelly, você é um gênio do sabor! Parecem deliciosas! Granuladinho! E agora, para o toque final... Sanduíche de panqueca! É isso? Não exatamente! Ai, certo! Como eu poderia esquecer? Nenhum doce tá completo sem um doce chantilly! Tracy começou! Mas tudo que ela tem é... Bem... Pera um pouco! E coloca uma fatia! Seguida de queijo! Franguinho! Sanduba levado a um nível totalmente novo! E lá vai! Você tem um super sanduíche! Granado para a experiência completa! Isso! Ai, eu posso sentir esse cheiro através da tela! Deixe ele torradinho e crocante! Que delícia! Toma essa loirinha! Kelly quer! Ela quase se esqueceu da sobremesa! Hum! Caracoles! Isso parece bom! Essa coisa é uma obra-prima! E Tracy tá amando cada minuto! Ah! Ah! Ei! Bolos e... Doces e... Ih! Cebolas! Stacy encontra seus doces! Tão gostoso! Tão arco-íris! Da hora! Isso deve ser muito doce! Hum! Ela vai mergulhar seu pirulito! Uau! Excelente ideia! Isso parece tão bom! Vai nessa! Prove essa criação agridoce! Ai, isso tá incrível! Agora pra verdadeira diversão! A propósito, isso foi sarcástico! Já sei! Ok! Vamos dar uma olhada! Tracy tá fazendo um pirulito falso! Interessante! Vamos precisar de um pouco de cobertura pra tornar isso crível! Aham! Acho que isso pode funcionar! Continua! Tá quase pronto? Sim, sim! Alvo localizado! Alguns doces, por favor! Você não achou que íamos esquecer as decorações, né? Bom trabalho! Ei, Stacy! Pra você! Stacy acredita firmemente que quanto maior, melhor! Obrigada, Tracy! E... Morde! Ah, cara! O quê? Você pegou ela direitinho! Boa, Tracy! Agora aproveite seu pirulito! Que delícia! Foi mal, amiga! Água? Uauza! Vocês tão prontas? Esse vai ser dos bons! Ah, cara! Hum... Quase! Stacy, essa é Tracy! Ixi! Olá! Bem, você perdeu a sua comida! Vamos tentar de novo! Ai, espertinha! Pega! Mais quente! Você conseguiu! Agora pode experimentar um pouco! Parece tão bom! Hum! 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 Stacy dá a sua aprovação! Isso que é comer bem! Agora é Tracy! Ai, sim, bebê! É enorme! Tô ficando com água na boca! Manda ver, amiga! Ah, sim! Uou! É hora do teste de sabor! Vai lá! O quê? Que sabor interessante! É doce que nem bala! Tô tão confusa quanto você! Continua! É uma delícia! Ei! Eu tenho uma ideia! Vamos nessa! Tracy abre seu franguinho doce e olha! Na real é um bolo! Uau! Red Velvet! É realmente ainda melhor do que parece! O que é muito, muito difícil de fazer! Ai, tão bom! Aproveitem, moças! E ainda por cima aquele frango caramelado! Sim, sim, sim! O dia perfeito! Preparar, apontar, beber! Hum! Essa bebida foi feita com um delicioso chocolate ao leite! Amy teve muita sorte! Adicione um pouco de leite e aperte o botão de mistura! Mas não sem mais chocolate em pó! Isso mesmo, é chocolate ao leite duplo! Claro, precisamos deixar ele perfeito pro verão! Uau! Dois polegares pra cima! Hora da surpresa de morango! Yahoo! Adicione o leite e bata! Delicioso! Ainda não terminamos! Cobertura de chantilly! É a vez da Hailey! Ah! Se prepara! Cebola! Brócolis! E eu! E mistura! Que horrível! E essa cobertura deixa isso bem longe de mim, obrigada! A pobre Hailey pegou o pior! Vamos mostrar pra ela! As outras duas vêm da sua criação desagradável! A mina também! Ei, eu sei! Esquece o canudo! Vamos ver o que isso vai fazer! Hailey despeja a bebida! E tira a cebola! E o Brock! Nojento! Preparar! Joga! A mina! Ah, não! A cebola se infiltrou na bebida de morango! E o brócolis! Nem vocês estão vendo! Ai, não creio! Tadinhas delas! Tadinhas delas! E não, hein! Nem vale a pena experimentar! Três! Bebidas com certeza questionáveis! Eau, 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 eau! Que deacho! Vamos ver como elas foram feitas! O chefe realmente se esforçou pra deixar o mais desagradável possível! Na verdade, ele teve essa ideia na hora do almoço! Sim! E acredite em mim que fica pior! Ele decidiu misturar os cachorrinhos! Ah, mal consigo ver isso! E vai! Ketchup incluído! Bom apetite, senhoritas! Ah, não! Chaves? Ele escondeu elas em cada bebida! Beba até o fim e você vai receber o prêmio! Timer ligado! Vai, vai, vai! Vamos enfrentar essa nojeira com coragem! Slurp! Gah! Slurp! Eu não consigo ver isso! A mina tá mandando ver! Isso deve nos ajudar! Até mais, canudo! Bebeu colheradas da bebida de cachorro quente? Ok! Espera! Olha! Hailey tá quase terminando! Ah! Isso é difícil de assistir! Você conseguiu, amiga! A chave! Agora, onde ela serve? Não procure mais! Abra um super baú! Cheio de doces e ouro e... Doces! E celulares! Parabéns, Hailey! Você é a nossa vencedora! Aproveite o seu prêmio! Você merece bastante! Hum! Delícia! Hum! 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 Vamos tentar outro! E não, pessoal! Vocês não podem dar uma mordida! Hailey ganhou muito essa! Hum! Rapaz! Terra dos doces e... Ixi! Isso não vai ser bom! Stacey teve muita sorte! Isso mesmo! Aproveite o seu doce! Stacey! Uou! Come! Uh! Tão gostoso! Doce, doce chocolate! E mais de onde isso veio? Tracy! Ai, pobre Tracy! Ela tá prestes a entrar! Ela tá prestes a entrar! Cuidado, amiga! Ela não tem certeza se isso é uma boa ideia! Dica não é! Uh! Bingo! Hã? O que é isso? Stacey coloca sobre a caixa da Tracy! Agora isso... Isso foi um golpe baixo! Tracy, olha aí! Ela acha que é isso que tá na sua caixa! E pela cara dela... Bum! Uh! Ai! Que menina má! Muito má! Você enganou a Tracy! Sacana! Vem aqui, cara espetado! Temos negócios pra resolver! Isso mesmo! Vamos nessa! Minças? Bem fácil acontecer, amiga! Bem, bem, bem! Ela tá arrancando os espinhos um por um! Cuidado! Não deixa te pegar! Oh-oh! Ah, não! Isso vai levar uma eternidade pra acabar! Ah! Tracy! Por quê? Que bagunça! Mais sorte da próxima vez! Do que você tá rindo, cabeça de porco espinho? É, isso não acabou bem pra ninguém! Puppets de arco-íris! Os brinquedos mais legais que o dinheiro pode comprar! Manda bala! Garotas felizes! Vamos abrir! Que da hora! Tê apertou e ganhou! Um cupcake? Isso não é um cupcake normal! Minha nossa! Olha que glacê brilhante e mágico! Uma verdadeira iguaria! Stacy, olha! Aperta o seu! Talvez você também consiga algo! Puppets! Doces gigantes de arco-íris! Isso! Obrigada, coisa misteriosa! Aproveitem! Ah, cara! Ah, cara! Mal posso esperar pra ver isso aí! Manda pra dentro! Aí sim! Na medida! Aproveite, senhorita! Qual é o próximo? Você pode tentar de novo? Ah, sim! Vai, Tê! Tem certeza de que não tá exagerando? Acho que vamos descobrir! Todos eles? Agora esperamos! Ah! Bem, isso com certeza saiu pela culatra! Pega os bolos! Boa! Cuidado! Ah! O monstro do arco-íris! Mandou bem, Tê! Você se superou nessa! Ops! Ah, que seja! Senhoritas! Preparadas? Todas juntas! Pra Amy! Uma boa pedida é um doce de coco! Ah, sim! Delícia de chocolate tropical! Um pouco de leite... Agora misture! Muito bem, chefe! Mas tá faltando alguma coisa! Raspas de coco! Duh! É a vez da mina! O chefe usa os chocolates saborosos pro da mina! Coloque no liquidificador! Adicione um pouco de leite! Gire esse bonitão! Hum! Fabricado com perfeição! Pode mandar! Hailey, Hailey, Hailey! Resíduos de doces tóxicos pra você! E não precisaremos daquele liquidificador enquanto tivermos um chapéu mágico! Tudo pra fazer o pior das piores criações culinárias conhecidas pelo homem! Abracadabra! Pronto! Limões de toxicidade tóxica! Prepare-se pra misturar, baby! Uhul! Estamos prontos pra mandar pra cliente? Mas com certeza! Tão azedo! Ah! E agora o toque final! Decoração cítrica dupla! Hailey não vai se divertir tanto assim! Que fracasso! Vamos deixar elas verem isso! Viu? Uau! Isso é intenso! Bingo! Uma seringa de sabor doce! Ei! Você pegou limões e fez limonada! Isso deve até mesmo cancelar o lixo tóxico! Quase pronto! E agite ele! Beleza! A bebida horrível se transformou em doce! Hip, hip, urra! Vamos comer esse garotão! Leve os toques de limão tóxico realmente deixou isso deleitável, acredite se quiser! As outras duas querem um pouco! De jeito nenhum! Tudo pra Hailey! Não posso te culpar nem um pouco! O que é pegajoso, nojento e, acima de tudo, delicioso! Isso é tão emocionante! Pense em todas as bolhas! Hora de ruba-buba! Vamos ter! Tão gostoso e tão rosa! Sim, por favor! Tem mais de onde veio esse? Kelly, é um sabor misterioso! É um sabor misterioso! Seja corajosa! E aí? Sorvete? Fio! Que alívio! Ah! Tracy quer tentar! Por favor! Vamos cá! Eu quero! Kelly diz que... Não! Nem por uma troca? Bem... Tudo bem! Podemos providenciar isso! Um por todos e todos por um! Divirta-se, Tracy! Yuck! O sabor da Tracy acabou sendo peixe! Essa é a história de origem de vilão perfeita! Ha! Isso é estranho! Enfim, Kelly diz que o gosto dela é normal! Deve ter pegado um lote ruim! Tente de novo, amiga! Ok! Esse tem gosto de bota velha! Ainda bem que adicionaram chantilly! Não? O quê? A propósito! Não aceitamos devoluções! Hambúrgueres! Vão juntas! Kelly pega seu sanduíche! Tô ficando com fome! Tá delicioso! Você pode dizer isso de novo! Eu sei pra onde eu vou depois de gravar essa narração! Já acabou? Você tem uma ideia? Uau! Hambúrgueres regenerativos? Parece ficção científica! Esse é um futuro que eu quero viver! Tê, experimente esse sanduba mágico! Ha! A caixa da Tracy tem um efeito oposto completo! Mini hambúrguer! Eu não curti essa mini refeição mini! Ok, você tá brincando! Continue assim e vamos pegar o microscópio! De novo, Kelly! De novo! Ela faz isso de novo! Incrível! O que tá acontecendo? Nossa! Hambúrgueres enchem a caixa da Kelly até a borda! Animal! Isso se você conseguir pegar eles! Muito obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok, nos vemos na próxima! Tchau! Tchau!